Fala galera, olha que acabou de chegar aqui, o capacete da FC Motopass, capacete top São Marino, preto fosco, nosso amigo Jean, 56, legal, vamos botar aí, vou deixar aí no Instagram aí embaixo aí pra vocês aí, referência deles aí, espero que vocês curtam aí, e Avenida Bergardo Manuel 10 421, Parque Dois Irmãos, beleza, e aí ó, mais tarde aí vai ter um pequeno review aí lá no canal, hashtag Viva o Seu Dia, esse capacete aí é bem simples, é bem bacana, até a próxima galera, valeu. Galerinha, beleza, como eu disse, o vídeo anterior aí, disse que ia fazer um review desse capacete que eu comprei, São Marino, São Marino, certo, e galera, eu vou abrir novamente aqui, né, pra fazer esse review aqui melhor pra vocês, eu tinha aberto anteriormente lá no vídeo lá, vocês viram que eu cheguei a abrir lá, mas aquele vídeo lá eu postei no Instagram, ok, e vou abrir aqui junto aqui com vocês aqui, esse capacete, tá bom, mas antes de mais nada, certo, se inscreva no canal, certo, deixa aí o seu like aí, se você gostou desse vídeo aí, compartilha aí, se você gosta de capacete também, tá certo, você curte esses capacetes, tá simples, capacetes aí não encontra, então o que a gente vai falar é basicamente isso, escolha de capacetes baratos, mas sendo bons, certo, então, esse capacete aqui eu escolhi, preço muito bacana, certo, e muito produto, muito bom, vou deixar na descrição desse vídeo aí, certo, da onde foi que eu comprei, foi do local onde eu comprei, foi muito bem atendido, muito obrigado aí galera da FC Motopeças, tá certo, vai tá aí na descrição aí, ó, FC Motopeças, vai tá lá o Instagram deles, tá certo, vocês curtam aí, é, o Instagram deles, cara, o pessoal lá é gente boa, genial, atendimento é top, certo, vieram me deixar aqui em casa, foi rápido, super rápido, e tem desconto lá pra vocês lá, tá certo, ligam lá, que é escrito pro canal que vai ver a desconto, então, galerinha, é o seguinte, vou tá abrindo pra vocês aqui, ó, primeira mão, certo, esse capacete aqui é um capacete da Samarino, que chegou pra mim, ó, muito legal mesmo, pra quem não tem condições de comprar aí um capacete top, né, um capacete aí, de qualidade, né, é, não tem uma estética aí top também, bonito e tal, esse daqui é um capacete, ó, um capacete aí, com preço razoável, que é um preço muito bom, desculpa, e que, galera, muito legal mesmo, certo, o preço tá aqui na, nem tirei ainda essa películazinha, ó, tá bom, nem tirei a película, vou tirar aqui junto com vocês aqui, capacete top, galera, um preto fosco, ó, preto fosco, tem essas, essa receptazinha assim, bem clareante aqui à noite, ou, a luz bate aqui clareia, né, que eu sabe, e ele é da Samarino, Samarino, né, é, Samarino, galera, então, o que acontece aqui, o capacete, um custo-benefício muito bom, deixa eu mostrar, eu vou mostrar aqui pra vocês dentro aqui, ó, é, cara, aqui dentro, esse material aqui é muito bom, bem confortável, cara, ó, bem legal, bem acolchoado mesmo, certo, o material que eu gostei, o que eu mais gosto desses capacetes também, né, é, são essas fivelinhas aqui, ó, que é fácil de você, então, você tirar aqui, ó, puxa aqui, certo, você encaixa aqui, prende bem, certo, e outra coisa bacana aqui, ó, também todo o manual da Samarino, pra vocês, ainda bem esses adesivos aqui, ó, respeite, o motociclista, certo, aí tem esses, outros adesivos aqui, se é a, ó, é, ao positivo, a positivo, e v positivo, e etc, certo, você pode pegar também um capacete, tá legal, é um capacete muito bom, eu gostei, eu praticamente, eu gostei, né, da Samarino, só lembrando bem, galera, que em fabrica esses capacetes aqui, é da, é a Taurus, então, quando você vê, geralmente na caixa deles, vem dizendo Taurus, né, capacete da Taurus, mais a marca Samarino, certo, ó, da marca Samarino, beleza, e isso aqui também é muito legal mesmo, ó, da viseira, esse botãozinho aqui, top, né, clássico, né, do capacete, muito bacana, tem essas fases aqui, duas fases praticamente, né, que tem, então, galera, eu gostei bastante desse capacete, esse capacete meu vermelho aqui, ele é da Taurus, certo, é outro capacete que eu amo mesmo, capacete muito bacana da Taurus, veja totalmente que, né, é diferente, quase, são parecidos, né, os adesivos são iguais também, entendeu, mas só mudam mesmo algumas coisas aqui, é o SM1, clássico, da Samarino, certo, e esse aqui realmente é da Taurus, esse aqui é o original da Taurus, o capacete top também lindo, certo, capacete muito bom, já tô com ele aí, já, já vai fazer já uns três anos que eu tô com esse capacete, é um capacete muito bom mesmo, cara, esse capacete aqui, galera, vai ficar pra minha esposa, né, vou dar pra ela, né, e esse aqui eu comprei pra mim mesmo, né, vou usar, vou começar a usar esse aqui agora, mas você vê que são parecidos, né, os adesivos aqui, ó, são bem parecidos eles, ó, certo, Samarino, Taurus, são capacete praticamente parecidíssimo, né, são mudam só algumas coisas aqui nessa viseira, essa diferencial desses botões aqui, ó, né, diferencial aqui, parece que, parece que essa viseira aqui, esse material da Taurus, ela é bem, é, parece ser melhor do que essa viseira aqui, certo, também é fácil de desmontar, pra trocar essa, 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 essa lentezinha aqui, né, isso é fácil, só puxar aqui, ó, você consegue tirar e trocar essa lente, tem uma facilidade muito grande, e, só, né, a Taurus, ó, né, Taurus, é Taurus, tem um acabamento, eu acho que, assim, velho, bom, né, acho que o material dele, eu acho que é melhor, esse tipo de estilo de, de viseira aqui, você botãozinho aqui, você pressiona aqui, tira essa viseira, ó, né, que já não tem, que já é diferente, né, essa marina é diferente, você tem que puxar aqui nessa, nessa, chavezinha aqui, né, ó, o arranque aqui, já era, e galera, tá aí, esse é meu mais novo, capacete, samarino, lembrando, que samarino, né, quem fabrica esses capacetes, da samarino, é Taurus, beleza, então, capacete de boa qualidade, não é aquele capacete velho, entendeu, um capacete bem resistente, cheio de adesivo aqui, batando, muito bom mesmo, e, mais uma vez, agradecer aí a galera da, da FC Motopeças, né, que me trouxe esse capacete aqui, tudo muito bem atendido, né, e é isso aí, galera, se você gosta de capacete aí, curte esse vídeo aí, eu aconselho comprar, realmente, um capacete desse, né, pra quem não tem condições de comprar um capacete de 500 reais, um capacete de mil, né, mas esse daqui, muito bonito mesmo, certo, dá pra quebrar o galho pra caramba, né, e é isso aí, galera, galera, use capacete, você e com quem você estiver andando, com a sua companheira, seja lá quem for, mas use capacete, é, usa proteção aí, segurança, que isso é muito importante, tá certo, e é isso aí, galera, espero que você curta esse vídeo aí, esse vídeo aí, é um vídeo bem curtinho, rápido, pra vocês aí que curtem, curte capacetes, valeu, galera, é, se inscreva no canal, deixa o seu like, até a próxima, galera, e fui, é nóis, hashtag, viva o seu dia!